O Doutor Destino O Doutor Estranho 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 O Aranha tem razão, então voltou no normal Mas não vai adiantar muito se não impedirmos o destino Seus tolos, eu transformei homens em monstros Vocês acham que seria impedido por seres como vocês? O Doutor Destino não conhece limites... Me solte, seu... Manda ver, diga, seu monstro E eu achando que ele ia dizer louco Ah, você deve ter razão Eu acho que ainda tem um monstro no cérebro Ah, igualzinho o filme O Monstro com Dois Cérebros Vocês querem ir lá em casa hoje pra assistir? Eu acho que a gente já viu monstros suficientes por um dia Equipe, vamos levar esses bandidos pra um lugar seguro É entendido Homem-Aranha, estou curioso Como você sabia onde mirar nos monstros? Ah, eu imaginei que estava no reino das possibilidades Bom trabalho, soldado Tô quase te promovendo, sabia? Ah, sério? É, de agora em diante você está encarregado da... Limpeza de monstros Ah, ótimo Mas alguém tá sentindo o cheiro de atum podre? Ah, não Os Scanners revelaram que o meu almoço embolorado tá virando uma gosme Parece que a gente ainda não deu fim aos monstros Peraí Isso aqui é pisar numa monstruosidade Vamos fazer o seguinte, não vamos falar de monstros até o Halloween, tá? Talvez